Nem Túlio, nem Donizete. O herói da conquista do Botafogo não marcou nenhum gol. Pelo contrário, se consagrou pelos gols que não marcaram nele. 28 minutos e 40, partiu Marcelo, bateu! Com consagração para o goleiro Wagner, três defesas históricas que definiram o título. No final, o choro, a emoção de quem mais sofreu com a pressão do Santos. Wagner ainda se sente nas nuvens. Mas, ele fala da origem humilde, dos tempos em que começou a agarrar no bom sucesso, ainda garoto. Um sonho, na época impossível, de se tornar um profissional do futebol. Foi um dia especial para Wagner. Ele explicou sem parar detalhes das principais defesas. Brincou com o sobrinho Alain, um pequeno botafoguense orgulhoso do tio agora famoso. Wagner é mais um exemplo da velocidade com que o futebol cria novos heróis, novos ídolos. Mas, ele descarta esse rótulo. Você se sente um herói depois dessa partida? Eu acho que herói foram todos os jogadores que compõem esse grupo maravilhoso. Na minha opinião, todos são heróis. E, Wagner, dessas defesas que você fez, qual você considera que foi decisiva? Acho que aquela do Geovane, em que ele chutou rasteiro e que eu estava encoberto por alguns jogadores. E eu recebi até um apoio muito grande dos companheiros, né? Dizendo que, depois daquela defesa, a gente não perdia mais aquele título. Geovane bate, passa por baixo de Gotardo, um defesaço de Wagner tocando pra fora. Obrigado. 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 Obrigado.